Bom, agora como eu falei nesse último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, traz aí 199 mortes. Inclusive hoje foi confirmada aí a morte de um adolescente de 13 anos. Mas quem vai trazer os detalhes desse último caso aí é o repórter Rafael Gonçalves. Rafa, boa noite. Conta pra gente os detalhes. Oi, Simon. Muito boa noite a você, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Correio. A morte da adolescente Ana Raquel Oliveira Borges, de 13 anos, foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde hoje. A adolescente é natural do município de Picuí, no Ceridó Paraibano, e foi no hospital regional da cidade que ela deu entrada inicialmente com um quadro agravado e sintomas de gripe. Após ser recebida no hospital, o quadro dela piorou e a adolescente foi encaminhada para o hospital Noal do Leite. O hospital infantil de Patos, onde recebeu atendimento e também recebeu toda a estrutura necessária na UTI do hospital, mas não resistiu ao quadro agravado e veio a óbito. A confirmação foi feita pela Secretaria Estadual de Saúde, que disse que o exame suave, que é feito para averiguar, testificar a doença, deu positivo para a gripe A, na verdade, a influenza A, a gripe que é muito conhecida, inclusive muito viral. A gripe A, mas a subtipagem ainda não foi identificada. Existe a possibilidade de novas subtipagens serem identificadas a partir de exames que serão realizados em relação a este caso. A Prefeitura Municipal de Picuí lamentou pela morte da jovem, prestou solidariedade à família, emitiu uma nota dizendo também que o município está decretando luto de três dias. A menina foi enterrada na manhã de hoje, sob forte comoção de amigos da escola, familiares, pessoas mesmo da sociedade da cidade de Picuí, por causa dessa triste notícia que chegou abalando a questão da saúde pública local, também trazendo alertas sobre as necessidades de cuidados básicos, como você já trouxe aqui ao vivo nesta edição do JC. somente este ano, aí 30 pessoas morreram na Paraíba vítima de complicações, vítimas de complicações de algum tipo de influenza, e tudo isso serve como alerta para todos nós reforçarmos os cuidados e não ignorar essa que é uma também grave doença em nosso meio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.